A gente fala da Arena Pantanal. Há um tempo, não sei se hoje ainda é, era apontada como um elefante branco. O senhor concorda? É, eu posso até concordar, né? Mas eu diria sim. É complicado. Agora é fácil dizer, não, o Cuiabá tá aí, assim, existe o Cuiabá na Série A, agora não é mais elefante branco, mas ele foi, mas o nosso campeonato estadual existia. E se nós sabíamos antes que nós tínhamos times da nossa categoria que só, que nada, uma Copa do Mundo não iria melhorar os times. Então nós éramos sabedores disso antes da Copa do Mundo. E a Arena não é, a Arena pode ser multiuso, mas o gramado não. Ah, mas a Arena é multiuso. Concordo, a Arena é multiuso. Ela pode ser usada, é como está sendo usada hoje. A Arena está sendo usada hoje para o centro da triagem da Covid. Então ela está sendo usada, não é um elefante branco, está sendo usada para escolas que estão lá. Então, o gramado não, o gramado é só para o futebol ou para o esporte que pratica em cima da grama, não vamos falar assim. Mas a Arena foi criada e o gramado para o futebol. Então não tem nada a ver com outro esporte aí, na minha opinião. Agora, se você quer adaptar, você pode adaptar. Mas desde que foi planejada e colocada, foi para a Copa do Mundo 2014. Então esse legado foi deixado para o futebol, não para outros esportes. Agora, o multiuso da Arena, tranquilo. Ela pode ser usada para que forma? Menos o gramado. O gramado não. O gramado, eu discordo que ele é multiuso. Não é multiuso, não. Não pode fazer um show em cima do gramado ali de maneira alguma. No outro dia está todo queimado, não adianta, não tem como fazer isso aí. Agora, se for um gramado sintético preparado, como a Allianz Parque é, que agora ele é sintético, mas antes eles trocavam a grama em um, em sete dias eles trocavam toda a grama. Então, existe uma tecnologia para isso, que não é como você pensa, que seja uma grama de 5 centímetros que planta, tira, põe outra. Não. É um tapete de 20 centímetros, o tapete de espessura da grama, com a parte que seria a terra, que fica ali presa. E são máquinas que fazem, que com certeza você planta ela hoje, amanhã você está jogando. Isso foi feito na Arena. Então, eu diria assim, pelo fato de ser o elefante branco que está falando. Ele é um elefante branco porque você não quer usar. O multiuso que você fala, pode usar. Você pode usar ele para fazer vários eventos ali, desde que seja adaptado para aquilo, entendeu? Agora, se ele não tem a condição, vamos dizer, fazer uma reunião, fazer isso, fazer aquilo, uma secretaria lá dentro, ou a própria, os camarotes sendo uma sala de aula, como estava sendo usado. E hoje lá, o centro de triagem de Covid, que está funcionando lá dentro, está se jogando bola ainda. Normalmente, a Série B foi feita, o Cuiabá já usou ela esse ano, e todo o campeonato estadual é usado lá, porque nós não temos outro centro de esporte, estádio, como lá. O Dutrinha está vetado pela lei já faz cinco anos, e o nosso prefeito já não entrega, já faz cinco anos que está aí enrolando e só promessa. Até hoje, ninguém fez nada. E a federação vai trabalhar assim para trazer grandes eventos, grandes jogos para a Arena Pantanal, além dos da Série A? É lógico, nós estamos... Como, por exemplo, a direção brasileira que nunca jogou na Arena Pantanal? Então, isso é uma questão, assim, bem política, né? Sim. Você diria assim, a nossa Arena não está apta a receber hoje nenhum grande evento. Ela tem que ser, novamente, como o nosso governador aí está fazendo aí, em conjunto com o secretário aí, o investimento aí na Arena aí, você salva a minha falha aí, é 23 milhões de reais de reformas. na Arena, então, isso quer dizer que, na verdade, ela não está apta, senão não iria existir a reforma. Ela tem setores que estão fechados hoje por falta de laudo. E como que está as tratativas da federação com o governo para melhorar o estádio? Não, tranquilo, isso aí está sendo feito, já está, acho que a verba já está aprovada, o governador vai fazer Arena Série A, senão eu não falo, também não posso garantir se é esse o nome que vai ser dado, o Arena, Agro Arena, alguma coisa desse tipo aí, que eles estão colocando aí como... com o nome da Arena, mas eu acho que a Arena Série A, alusivo, isso já foi, antes que o Cuiabá tivesse subido, eles já tinham essa ideia, sabe? Então, coincidiu, coincidiu, mas eu diria assim, era o que faltava, né, para esse elefante branco parar, vamos dizer, de ser branco, né? É um elefante, mas não é branco agora. O senhor é a favor da concessão do estádio? Se sim, qual o formato? Concessão do estádio, o senhor é a favor? Não vejo, porque eu acho que desobriga o Estado de ter, vamos dizer, uma obrigação com a própria Arena, né, desde que os clubes que são daqui tenham os direitos deles, né, então, tranquilo, mas nós temos que ter os nossos direitos de clube do Estado e do município aqui. aí sim, agora nós temos que estar no meio, se nós não estivermos no meio, não vai dar certo, não. Alugar a casa para os outros e nós não ter direito de entrar fica difícil.